Música 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 Obrigado por assistir. E assim Kologa, nos parabéns fez vida pelajudicando起來 Agora é que quer que eu cheguei? Nos parabéns péssimos à direção Os parabéns,エtse Step-Effapedout sonido O que é isso? Nesta manhã, sujeça o mesmo que eu fiz ca o jeito, eu venho em casa do meu filho, eu venho em casa na vida, e eu venho em casa, 如ias se diz o meu filho de julgante e o meu filho, eu venho em casa, eu venho em casa, então eu venho em casa. Ela eu venho ver como é? Je murmurava assim eu quando eu lhe vi isso. Porque, eh Jesus, ele disse? Não é isto? Mas fazia lui quando ele disse? Júnior comigo, sem querer compartilhar com as basedações, eu Teaching colarat presidente, Você thicknessa em seu sangrene Se trocar mal, nég multipliera qualquer mountains? O que é isso? O que é isso? E aí Teus o homem amarecadores, eles não Skillsam. Seus animais pés, meus filhos do mundo, eles são inscritos e eles não gostam. Eles não gostam de estar em mente. Eles não gostam. Eles não gostam, eles não gostam, eles gostam, foi mesmo. Eles não gostam do que. A gente não gostam do que isso. Nessa vez, eu falo com a falha para todos. Eu não sou тебя. Não é nada com o meu amigo. Você quer saber ou não isra. Você não tem nada. E aí, vamos lá. E aí, o que você quer dizer? O que você acha que o que você acha que o que você acha que é? Nenha? Nenha? O que tem aqui? 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 Só que essa é a palavra escrapera. Este é o nome dela? O nome dela é uma obra de um que estava em um cara que estava em um cara Amém. E aí 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 E aí